Muita treta, muita treta, é muita treta Encontrei você, razão pra viver Que alegria, hoje tem culto, vencerá ou vencerá Muita treta, muita treta, é muita treta Olha, eu aqui e de novo pra vocês, galera Voltei, voltei com essa voz aqui, por quê? Porque eu acabei de acordar, tá meio difícil Falar um olha, num tom mais alto Mas tá bom, tá bom, beça, tá? Voltei, e no vídeo de hoje eu vi com um vídeo muito legal, meu bem Que é o quê? Comprinhas na Shopee Que eu sei que você gosta, que eu sei que você sempre quer assistir aqui Então, meu bem, eu quero pedir pra você fazer tudo aquilo que eu já peço no início do vídeo Compartilha esse vídeo, comenta Se inscreve aqui, porque eu sei que você não é inscrito O YouTube me informa que 85% da população que assiste os meus vídeos Não são inscritos no canal, galera Poxa, cara, isso deixa a pessoa Isso deixa extremamente a minha pessoa chateada Então, quero pedir pra você se inscrever no canal Vamos pelo menos deixar que seja 80% a margem das pessoas que não são inscritas 85% tá muito esculacho, galera Então se inscreve aqui no canal Comenta aqui, tá? Não custa nada você comentar Comenta um emoji Nem que seja um emoji Nem que seja um ponto final Não, comenta uma vírgula Porque ponto final é pra acabar Vírgula é só um respirar pra pessoa continuar Então comenta nem que seja uma vírgula aqui Tá? Pra me motivar E deixa seu like Que é muito importante E me motiva a voltar Tá bom? Porque eu enfrento uma fila imensa no correio Pra eu conseguir vir aqui gravar com vocês Eu arrumei caixa postal, gente Mas a prioridade tá lotada Vou falar com vocês Tá lotada a fila Eu não fico menos de uma hora lá Tá? E vambora pro vídeo, galera Bom Vou começar mostrando aqui pra vocês Essa blusinha aqui que eu comprei Ó Só a blusinha mesmo, tá? Eu comprei, gente Essa blusa exclusivamente Pra usar com essa jardineira, tá? Não é pra usar ela pura Até porque eu não uso Essas blusinhas assim Pura Sem nada É... Então Comprei essa blusinha aqui, ó Vou colocar o preço aqui Galera, eu gostei Eu confesso que eu achei que ela fosse maior Eu achei que ela fosse pelo menos até aqui, ó Mas tá bom, né? Tá bom Comprei ela Acho que vai ficar bem legal Com... Com esse macacão aqui Né? Eu não sei se eu falei jardineira antes Mas é macacão, tá? Caso eu tenha dito jardineira E, gente Gostei bastante, tá? E bora pro próximo item, galera Próximo item que eu comprei Gente Foi uma coisa assim Que quem não lava roupa Tipo Quem tem alguém pra lavar, né? Pra vocês, né? Quem não lava roupa definitivamente É... Quem não compra essas coisas de casa Não acha útil Mas, gente Eu comprei esse sabão em pó aqui E você não imagina quanto custou Dois reais, cara Você acredita nisso? Eu tive que comprar, gente Esse sabão em pó aqui Por dois reais Eu acho que valeu super a pena, tá? Isso eu lembro o preço Porque foi muito barato E valeu super a pena, galera Próximo item que eu comprei Foi Essa blusinha aqui, gente Sério Eu achei ela muito gostosinha, gente Ela é tipo Tipo uma camurça, sabe? Eu acho que ela é camurça, na verdade, ó É bem gostosinho o pano dela Não lembro quanto foi Mas eu comprei na promoção, tá? E vou colocar aqui com vocês Lógico Pra vocês verem Vão? Um, dois, três e... Tcharam! Galera, essa blusa aqui Deixa eu abaixar Tipo, o caimento dela Eu não gostei muito Mas por ser um pano bem gostosinho De você passar a mão Ser uma coisa assim Agradávelzinha Simples Não tem muito acabamento aqui, né? É só um corte mesmo Tá bom Tá bom Não tá... Não tá me ofendendo, não Gostei Tá bom Tá aprovado Vou te colocar aqui do lado Pra vocês verem o preço Que eu não lembro E na modelo Se tiver Pronto, galera Próximo item Ah, galera O próximo item que eu comprei Foi esse relógio aqui Ele veio nessa caixinha Ó, aqui estão as coisas Que ele faz É... Dá pra ouvir música É... No caso, você... Eu tenho como controlar o celular por ele É... Ah, várias coisas aqui, tá? Aqui, ó É porque tá tudo escrito em play, gente Dá pra fazer exercício Ver a caloria queimada É... E tal Tudo isso Diz que tem batimento cardíaco Poção de coisa Ih, galera Eu comprei ele, ó Vou mostrar aqui pra vocês Vou ligar a tela Dá pra colocar fotinha Aqui, ó Com a minha foto O horário aqui tá errado, tá, galera? Porque eu tenho que mexer nele através do celular Mas é muito fácil Tem as habilidades dele aqui, ó Peraí, deixa eu passar Aqui, batimento Esportes É... Ah, chega mensagem aqui também, galera De Facebook, WhatsApp e SMS Por aqui eu controlo as músicas do meu celular Tem as configurações Quantos passos eu dei Enfim Gostei bastante E valeu muito a pena pelo preço Que é esse aqui Muito bom Próximo item, galera Que eu comprei Que eu gostei muito Achei muito lindinho Eu ainda não usei Foram essas sandálias aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Essa sandália aqui, galera Olha que linda Isso aqui tá muito cara de praia Olha isso Apesar de eu não gostar muito de praia Mas, meu bem Deixa eu te explicar uma coisa Eu não gosto de ir tomar banho na praia, entendeu? E nem pegar o sol da praia Que me deixa com dor de cabeça Mas eu gosto de olhar a praia Acho a coisa mais linda do mundo Mas é só Entendeu? É uma admiração Eu acho muito bonito Mas pra mim ir Pra tomar banho Pra essas coisas Eu não gosto, não Enfim Tá aqui essa sandália Eu vou colocar no pé pra vocês verem Tem essa aqui E eu achei tão linda Que eu pensei Ah, meu bem Eu tenho que comprar mais uma, né? Não vou ficar só com essa sandália E comprei essa aqui, gente Nude Que é a coisa mais linda da vida Olha isso Vou colocar a foto aqui Gente, eu achei linda Eu vou colocar aqui no pé Pra gente ver como é que fica E já volto pra vocês Gente, olha que linda essa sandália Eu amei Parece que tá um pouquinho grande no meu pé Sabe? Ai, gente Eu achei muito fofa É, parece que tá um pouquinho grande Apesar de ser meu número Tá um pouquinho grande Mas eu gostei, gente Eu achei muito fofo Eu amo essas cordinhas assim Amarradas Acho que dá muito estilo Vou colocar a amarela Pra gente ver como é que fica Coloquei a amarela, galera Ó Mesma coisa atrás Parece que tá um pouquinho larga Mas eu gostei Essa nude Ela tem o tecido dela diferente Ó Porque ela é tipo um plástico aqui, ó Tá vendo? E a amarela é tecido Mas eu gostei, gente Parece que não é muito meu estilo Mas eu gostei Sério, eu gostei Ah, gente Eu achei bem Eu gostei mais da nude Comentem pra mim Qual vocês gostaram mais Tá? Comentem pra mim Que eu quero muito saber Qual vocês gostaram mais Se foi a nude Ou se foi a amarela Eu achei que a amarela Seria bem legal pra Eu não lembro o que eu achei no dia Mas eu achei que seria bem legal E a nude É uma que dá pra tomar Ai, gente Sinto muito Faz um tempinho que eu comprei Eu tava com preguiça De gravar esse vídeo Mas, enfim Trouxe o vídeo Isso que importa Tá? Próximo item Galera, eu comprei Esses negocinhos aqui, ó Esses cartãozinhos de visita Pra enviar Pros clientes Que compram alguma coisa Eu gostei bastante Eu acho que foi Oito reais Cem unidades Eu achei que valeu bem a pena Apesar de eu ter achado Que isso aqui seria maior Mas vai dar uma pena Vou colocar o preço aqui Gente, eu coloquei o preço Das sandálias aqui Preço das sandálias aqui Tá, meu bem? E Próximo item Acho que é o último Esse vídeo tá bem curtinho Tá, galera? Próximo item e último É esse pacotinho de bala aqui Gente Por que que eu comprei? Nossa, tá cheio de comida Pra mandar de brinde Pros clientes, tá? E Esse pacotinho de bala Gente, eu acho que foi 50 centavos Você acredita? O pacotinho pequeno Mas foi 50 centavos Tá melhor do que nada, né, meu bem? Ih, deixa eu ver É isso É isso, galera Videozinho curto Rápido E muito, muito legal Tá bom? Então eu quero pedir Você deixar o seu like Se inscrever Aqui no canal Se você não é inscrito Deixa o seu like, cara Se inscreve Se inscreve, por favor Tá? Deixa eu ajeitar aqui Se inscreve Porque é de graça Não custa nada, tá? Se inscreve aqui no canal Comenta Principalmente qual sandália Ah, comenta Qual item você mais gostou Dessas comprinhas Se foi o relógio Se foi as blusas Se foi a sandália Ai, gente Eu gostei bastante Eu gostei bastante Dessas comprinhas Muito úteis Então deixa o seu comentário Se inscreve Eu quero saber Quem ficou até o final do vídeo Quem ficou até o final do vídeo Comenta bala Tá? Pra mim saber Comenta bala aqui Quem ficou até o final E é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Faz tudo isso Que eu te falei E até os próximos vídeos Tá bom? Ah, não perca Os vídeos Que eu lancei agora Estão muito legais É vlog Pra você que pediu vlog E um rabo de cavalo Muito top Que eu fiz Tá bom, galera? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau